Bem-vindos à metade do ano e à grande tradição de fazer a tag dos 50%. Bom, pessoal, como vocês sabem, todo meio de ano a gente responde aqui essa tag, que é uma tag sobre as leituras que foram feitas até a metade do ano, e esse ano não seria diferente. Então eu separei aqui as perguntinhas e as respostas para ler com vocês, mas eu também fiz um levantamento à parte aí que eu vou apresentar no final do vídeo, então fiquem até o final. Vamos lá, primeira pergunta. O melhor livro que você leu até agora, em 2021, e eu preciso dizer A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, do Davi Kopenawa, como Bruce Albert. É um livro de não-ficção que conta a vida desse Xamã, que é o Davi Kopenawa, e que ela é escrita e organizada pelo Bruce Albert, só que quando a gente lê, não é uma coisa quadrada, não está dentro dos nossos padrões, digamos assim, civilizatórios de organização de discurso. Ele está num fluxo de narrativa oral. Então quando a gente lê, é como se tivesse escrito exatamente como o Davi Kopenawa estava dizendo. O que é muito curioso, porque esse livro foi traduzido do Yanomami para o francês, ou a autora é francês, e depois ele inteiro passou por uma tradução do francês para o português, e ainda assim ele tem uma qualidade de fluidez, assim, nesse sentido, muito massa. Eu acabei lendo esse livro num projeto com a Natasha do Redemoniando. Um monte de gente se uniu a gente. Foi muito gostoso. O grupo tinha uma energia incrível, e eu acho que assim, eu sempre digo que eu gosto muito de leituras conjuntas, porque a gente vai pegando a percepção de todo mundo. E o que eu achei mais legal desse grupo, é que mesmo as pessoas ali não se conhecendo necessariamente, porque a gente fez uma chamada lá nos Instagrams, o pessoal foi chamando amigos, mas as pessoas todas estavam muito vulneráveis também, a possibilidade de dizer que estavam se sentindo assim, vulneráveis mesmo, porque o Kopenawa vai tratar ali de várias coisas que nos afetam, de várias críticas, que por mais que nós não sejamos os donos daquela ação, nós somos coniventes de alguma forma por participar dessa sociedade. Então, a gente está ali num lugar muito difícil, de entender a fala dele, de concordar com ele, e saber que nós temos alguma, entre aspas, culpa, não querendo ser muito liberal aqui nesse discurso. mas é bem interessante, sabe? E aí as pessoas estavam muito abertas a falar sobre isso, isso foi muito gostoso. O vídeo do Kopenawa, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, é um dos vídeos que eu mais gostei de fazer, eu claramente fico muito emocionada durante o vídeo, porque eu não lembro só do livro, eu lembro dessas trocas, e isso é tudo, tudo, tudo pra mim. Eu acho que eu nunca tinha lido um livro tão denso, tão forte, então, grandes chances dele ser também o melhor do ano, no final do ano. Segunda pergunta, a melhor continuação que você leu até agora, e essa ficou fácil por dois motivos, um, porque eu só li uma continuação, e dois, porque eu gostei bastante dela, e foi Jeremias Alma, que é a continuação do quadrinho Jeremias Pele. Eu achei o Alma ainda melhor que o Pele, o que eu fiquei meio surpresa, porque eu já tinha gostado muito do Pele, e eu estava com medo de não ser tão bom, como o Jeremias Pele foi o primeiro quadrinho da Panini a ganhar o Jabuti de melhor quadrinho, o primeiro Graphic MSP também, eu fiquei meio assim, será que eles não estão indo além, por causa da fama, e aí vai dar ruim, que já era muito bom, sabe, quando você fica com medo, você não quer que mexa no que você gostou, mas ficou ainda melhor, eu gosto ainda mais, então recomendo demais, a quem já curtiu o primeiro, ou mesmo pra quem não conhece a história do Jeremias, já leiam os dois, porque vale muito a pena, eu fiquei muito, muito emocionada, o trabalho do Jefferson Costa e do Rafael Calça é impecável, quero muito ler quadrinhos deles individualmente também. Terceira pergunta, algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? e eu separei dois aqui, principalmente, mas tem muitos, que é o Morte e Vida da Dona de Casa, da Paola Mazzini, que foi publicado pela Instante, eu mostrei aqui na live de Book Hall, e o As Aventuras de China Arrow, que é da Gabriela Cabezão Câmara, que é uma autora argentina, e eu mostrei ele também, eu fiz um unboxing, junto com a resenha de Temporada de Furacões e Rinha de Gallos, eu estou muito ansiosa para ler esses dois, eles provavelmente vão ser muito diferentes uns dos outros, o primeiro conta a história de uma, ele vai contar, ele vai falar sobre a tentativa do nazifascismo na Europa de delimitar uma nova feminilidade, eu achei muito curioso, e a autora escreve isso durante o exercício do nazifascismo, a autoridade, o autoritarismo deles na Europa, então eu achei muito curioso isso, por isso eu fiquei bastante empolgada para ler, e o segundo, eu só sei que ele vai recontar a lenda do Martin Fierro, que é uma lenda fundamental na Argentina, só que vai ter um pirim-pim-pim queer ali, eu fiquei curiosa para ver como que eles vão fazer isso, com aqueles homens ali dos pampas, então, já brilha os olhos na hora que a gente fala, fora que ele foi o finalista, foi o finalista do Booker Prize, não foi? Eu acho que foi, e aí eu sempre fico curiosa, né, para saber desses livros que não ganharam, mas que parecem incríveis. Quarta pergunta, o livro mais aguardado do segundo semestre, e eu comprei ele, na verdade, já deixa eu pegar aqui para vocês verem, é este aqui, o Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sousa Vidhara, é uma autora argentina, ela é travesti, e ela vai contar aqui sobre uma comunidade de travestis também, que se reúnem nessa marginalidade, e eu estou bastante curiosa para ler, esse livro aqui ganhou o prêmio Soror Juan Inês de la Cruz, acho que foi no começo, foi no começo do ano, fim do ano, então já estava um burburinho ao redor dele, alguns amigos meus leram espanhol e se apaixonaram, algumas pessoas agora receberam essa edição aqui da Tuskets, e estão apaixonadas também, então, e assim, e pessoas que têm gostos muito parecidos com os meus, que vão notar as mesmas coisas que eu, então eu estou bastante contente de poder ler esse lançamento em breve, ele já está aí na lista de leituras de um grupo meu de leitura, então acho que vai ser massa. Quinto, o livro que mais te decepcionou esse ano, e o livro que mais me decepcionou esse ano foi uma releitura, porque é muito impressionante quando a gente lê um livro que a gente já leu, e a gente percebe que a gente mudou tanto, porque eu reli, e os hipopótamos foram cozidos em seus tanques, que é um livro escrito pelo Jack Kerouac, pelo William Burroughs, e eu sempre disse que eu amava esse livro, que era incrível, e aí ele foi para a lista de votação, juro, porque eu participo, e eu votei nele, junto com um amigo meu, e tanto eu quanto ele, a gente estava lendo, assim, depois de sete, oito anos, a gente não acreditou, assim, o quanto a gente achou ruim esse livro, assim, sabe? Ele se detém muito em movimentações, assim, e aí eles saíram a rua e desceram as escadas que não tem nada de acréscimo, assim, aos personagens, trata muito pouco das emoções, os diálogos são meio pobres, e eu falei, caramba, gente, eu era outra Bárbara completamente quando eu amei esse livro, e aí nesse sentido, eu acho que não tem como ter uma decepção maior, né? Porque quando você tem uma expectativa sobre um livro, é uma coisa, quando você já teve uma experiência, isso é muito mais consolidado para você, então eu acho que a decepção é muito maior. Eu não sou a pessoa de fazer muitas releituras, isso tem mudado nos últimos anos, eu tenho feito mais, só que ao mesmo tempo, eu percebo que eu tenho ido em livros que tinham sido melhores para mim, tipo, eles cresceram na releitura, no caso desse aqui foi a primeira decepção. Sexta pergunta, o livro que mais te surpreendeu esse ano, e eu não tive dúvidas que a resposta era Temprada de Furacões, da Fernanda Melcor, quando você lê a proposta do Temprada de Furacões, ele já aparece sensacional, assim, tipo, a mim pareceu. E quando você vai lendo, você descobre que aquilo ali é tipo a pontinha desse Béregues, porque ele vai contar a história, é a história de um Lama Tossa, né, é uma cidadezinha no interior do México, e ele vai contando essa história como? Ele vai lá e ele pega o vizinho, tem um assassinato, né, aí ele pega o vizinho e começa a contar a história do vizinho naquele momento ali, naquela semana do assassinato. Depois ela puxa no próximo capítulo a moça que trabalhava no hospital do bairro e conta o que aconteceu. E aí, nisso, ela vai compondo essa história até chegar ao centro do que é esse romance, que é esse assassinato, porque a gente sabe que morreu, a gente não sabe porquê, a gente não sabe por quem, e é isso que ela vai desvendar. Só que conforme ela vai trazendo novos elementos, aquilo fica mais doído, aquilo fica, fica mais, assim, escancarado, absurdo, do que é, e aí você vai ficando surpreendido o tempo todo. Fora que a Fernanda Melcor tem uma narrativa, ela não escreve parágrafos dentro dos capítulos, então você tem que ler tudo de uma vez o capítulo, né, e isso te coloca numa espiral de loucura, assim, de absurdos, porque o Amatoça é um lugar muito periferizado, muito marginalizado. Então, quando você tá lendo, você não consegue, assim, encontrar um ponto seguro, um mínimo de normalidade, assim, no qual você agarrar, sabe, e aí você entra nessa espiral de loucura, de preconceito, de violência, e ele vai te surpreendendo, assim, a cada parágrafo, a cada capítulo, a cada parágrafo, né, acabei de falar que não tem parágrafo, mas, enfim, a cada capítulo, e não teria como colocar outro livro aqui, com certeza não. Sétima pergunta, novo autor favorito, que lançou o seu primeiro livro nesse semestre, que você conheceu recentemente, e eu vou colocar aqui um que eu conheci recentemente, e que ele já era me falado que era muito bom há muito tempo, que é o Joka Rainer Steron, esse ano eu li dele, o Amorte Meteoro, eu, na verdade, ouvi o audiobook dele, eu fiz resenha, tem aqui no canal, vou deixar pra vocês, só que, assim, eu já comprei o lançamento dele novo, que é o Riso dos Ratos, o que eu sei sobre o livro, esse livro, nada, eu sei que ele foi escrito pelo Joka Rainer Steron, brincadeira da parte, eu tenho uma noção de que ele é sobre uma sociedade também distópica, meio às luzes do Morte Meteoro, porque eu vi, assisti ao lançamento dele virtual, mas, o que eu gostei muito do Joka, eu vi algumas declarações dele, falando sobre fazer ciências sociais na literatura, e eu fiquei com uma ambiguidade quando eu vi aquilo, porque, de certa forma, eu concordo, de certa forma, não, então eu queria ver qual que era a argumentação dele, principalmente qual que era a prática dele na literatura. Quando ele argumenta, eu concordo e compreendo que eu acho que a gente não deve fazer da literatura um panfleto, no sentido de que só tem a parte política e não tem um trabalho de linguagem, não tem uma criação de personagens, não existe o trabalho da literatura, porque se for pra fazer isso, faça um livro teórico. Enfim, e aí, o Jacques Reiner vai um pouco pra essa linha também, só que na obra dele, ele abarca diversos dessas questões que são pra mim muito caras socialmente, só que ele faz isso dentro de um universo bem criado e trabalhado com linguagem, e aí, nesse sentido, eu acho que eu concordo muito com ele. E aí, talvez, né, esteja esperando um pouquinho isso dos outros também. Ele já tem vários livros escritos, eu acabei optando por ler o lançamento dele, porque tava, assim, mais no meu radar, mas pretendo ler os livros antigos dele também, publicados por outras editoras, e conhecer mais desse autor, que, assim, me saltou realmente aos olhos. Fazia muito tempo que eu não pegava um autor homem nacional, e que, assim, batesse tanto a literatura, então, se destacou pra mim. Oito, a sua quedinha por um personagem fictício mais recente. E eu vou dizer, na verdade, um casal. Eu tenho um crush muito grande no Stefan e no Juan do Nuestra Parte de Noche, porque, assim, eles são descritos como homens muito bonitos, o Juan, ele é descrito como loiro, alto e tal, mas eu sempre imagino o Benedito Camberbeck, e isso não é uma coisa que acontece sempre, de eu imaginar atores ou pessoas reais no lugar de personagens. Mas a descrição dele aparece em vários momentos, porque ele é um personagem muito central ali, e o corpo dele é muito central, porque ele tá morrendo desde o começo do livro, e ele é o grande médium daquela ordem obscurantista e de brujeria, né, na Argentina. E aí, o tempo todo fala que o corpo dele tá definhando, e que ele tem um corpo que é forte, mas que é doença, então, tá sempre remetendo a isso. E aí, ele é descrito como um homem alto, magro, de mãos com dedos grandes, eu não consigo deixar de imaginar o Cumberbatch. E aí, qual que é o grande problema? Como que é descrito o Stefan? Como um homem, tipo, de porte, mas um pouco mais baixinho, loiro, com os cabelos meio grisalhos, e aí, eu não lembro agora o nome do ator, mas eu fico imaginando aquele ator que faz o Watson na série da BBC com o Cumberbatch. E aí, o chip tava pronto, né? E aí, eu fico vendo, assim, as cenas, porque tem muitas cenas deles, assim, juntos, poucas cenas dele realmente se relacionando, mas aí é porque o foco do livro também é outro, as cenas deles se relacionando, elas têm um porquê na narrativa, elas não são cenas de amor, assim, soltas, mas eu queria até que tivesse mais, porque eu acho tão bonitinho os dois juntos, e eles nem se amam, eles meio que ficam, né? Tipo, é um caso deles, assim, e tem motivos também religiosos, meio complexo de explicar, mas é interessante, porque tem uma parte em que o filho do Juan, o Gaspar, pergunta pro, pro Stefan, Tipo assim, ah, você é o meu pai? E ele fala, não. Eu falei, ai, gente, coitada da criança, alguém explica direito pra ela como é que funciona? Porque, na verdade, o Gaspar acha que eles não se assumem pra sociedade por serem um casal homossexual, né? E ele vai muito, assim, ah, vocês não têm que ter medo da sociedade, e eles não, mas não é por isso, assim, tipo, a gente tem zero problemas, e o Gaspar fica meio sem chão, acho muito bonitinho, também esse cuidado que o Stefan tem com o filho do Juan, enfim, gosto demais desse casal, fora que é isso, né? Tipo, eu gosto de como a Marina Henrique traz pra esse livro uma sexualidade que ela não tá como central, porque o Juan e a esposa dele, a Rosário, os dois homossexuais, tanto é que o Juan se relaciona com, além da Rosário, né? com a Tali e com o Stefan, e eles têm um relacionamento meio aberto, assim, né? Tipo, eles se relacionam com outras pessoas enquanto estão juntos, e a Rosário se relaciona com uma outra garota, eu não lembro o nome dela agora, ela aparece mais fugazmente, assim, essa garota aqui é lésbica, o Stefan é gay, a Tali nunca fica muito claro, nunca, ainda pelo menos na partinha que eu tô do livro, não tem nenhum desenvolvimento mais pessoal da Tali, mas é interessante porque isso permeia o livro, e isso de alguma forma tá presente nas relações que eles têm, mas de forma alguma tem uma centralidade, e eu acho isso muito interessante, é assim que eu gosto de ver a sexualidade retratada, porque eu acho que é isso que significa, na verdade, você ter representatividade. Nona pergunta, seu personagem favorito mais recente, e não tem como não dizer, Francisca, a narradora de Féria Tropical, eu me apaixonei por essa personagem, foi a primeira vez que eu fiz um post lá no Instagram, inclusive eu gosto muito, em que eu falo dessa narradora, assim, eu faço meio que um post que mistura realidade e ficção, falando da gente dentro de casa agora, e dessa garota que veio da Colombo, que também tá presa em casa com as mulheres da família, e ela conduz toda a narrativa com muita ironia, com todas as suas inseguranças, é muito gostoso de acompanhar, ela é grande parte do motivo pelo qual eu sou apaixonada por Féria Tropical, então fica aqui a recomendação não só da Francisca, mas também do livro. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre, e só, assim, eu não costumo chorar com livros, eu acho, assim, eu sempre tento analisar essas coisas, porque eu sou meio doida, que, por exemplo, num filme, eu choro muito em filme, só que o filme, ele tem uma narrativa que impõe o tempo dele, né, então você é bombardeado de informações às vezes, e eu choro muito mesmo, o último filme que eu chorei foi o Luca, chorei muito, só que no livro, tem o outro tempo, ele é mais construído com aos poucos, como as palavras estão ali, eu acho que a gente tem mais chance de captar algumas coisas, ou talvez seja só o fato de que eu sou mais familiarizada com a literatura do que com o cinema, então algumas coisas, assim, me surpreendem menos, elas batem com menos força, e aí eu até me emociono, eu fico, né, sem ar, eu fecho o livro, fico respirando e pensando um pouquinho naquela cena que acabou de acontecer, mas não com frequência, eu choro, e aí eu chorei lendo o Arlindo da Ilustraluco, também já resenhei aqui do canal, vou deixar pra vocês ou nos cards ou na descrição, dependendo de quando já foi colocado, e eu acho que isso acontece porque o quadrinho tem uma narrativa também que ela é mais rápida, então de alguma forma também visual, e aí eu acho que isso me pegou, eu lembro que eu tava, e assim, eu tava lendo, tava achando legal, tava achando gostosinho, mas eu não tava achando que eu ia me encantar tanto pelo Arlindo, e aí quando eu cheguei no final, eu tava chorando de engasgar, e eu tava aqui no meu quarto com a porta fechada, meu pai bateu pra saber se tava tudo bem, assim, tipo, filha, tá tudo bem, o que aconteceu, porque você tá chorando, e aí eu falei, caramba, tipo, eu não tinha me ligado que eu tava chorando tanto, assim, e aí então com certeza o Arlindo fica com esse posto. décima primeira pergunta, um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre, e o livro que mais me divertiu nesse primeiro semestre, foi Tudo Pode Ser Roubado da Giovana Madaloso, em parte, porque, assim, os dois livros da Giovana Madaloso tem esse quei engraçado, mas eu acho que o Tudo Pode Ser Roubado tem menos partes sérias, o que faz com que a gente possa, tipo, soltar o riso com maior facilidade. e tem um segundo ponto, que o Tudo Pode Ser Roubado, eu ouvi o audiobook, e o audiobook, com a Giovana narrando, ela coloca uns tons de ironia, eu lembro, assim, de um dia que eu fui fazer hambúrgueres pra mim, né, e aí eu tava fazendo hambúrguer lá, e ouvindo o audiobook, eu gargalhava sozinha em casa, assim, sabe, quando você, tipo, para o que você tá fazendo, coloca a mão na boca e começa a gargalhar, era isso que acontecia, então com certeza Tudo Pode Ser Roubado, é difícil eu gostar de livros, assim, que sejam divertidos, não é muito comum pra mim, então agora eu tenho três respostas oficiais pra livros divertidos que eu li, Tudo Pode Ser Roubado, o Autor da Compadecida e o Forrest Gump, são os meus três, minhas três cartas na manga nesse sentido. Doze, melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora em 2021? Eu assisti muita coisa, principalmente séries, mas nenhuma delas era adaptação cinematográfica, de livros, então essa eu vou ficar devendo pra vocês. Treze, sua resenha favorita nesse primeiro semestre? Então, aqui tá falando em texto ou em vídeo. Eu acho que em vídeo acaba sendo o Dia Clare do Céu, porque eu realmente fiquei muito emocionada com a leitura desse livro e eu não consegui, sabe, tipo, não demonstrar isso tanto na minha paixão pelo livro quanto na própria emoção que eu sinto e tem uma outra coisa. Eu costumo dizer que as melhores resenhas que eu faço aqui ou são, tipo, releituras de livros que eu gosto muito ou são livros de clubes de leitura e os dois pelo mesmo motivo, porque tem diálogo sobre o livro, né? No caso da releitura, tem duas bárbaras dialogando, né? Então, tanto eu com as minhas expectativas as minhas lembranças quanto com as minhas marcações, com a volta nesse texto em outro momento da vida, tudo muda. E, no caso dos clubes, porque a gente troca com outras pessoas. E esse clube, como a gente leu durante dois meses, a gente fez, tipo, oito encontros, a gente trocou muito, a gente falou muito, a gente esmiuçou o material daquele livro, sabe? Então, fica muito difícil pra mim não falar esse. Agora, se você me perguntar com relação a resenhas escritas, eu vou separar pra vocês quatro livros, na verdade, que eu resenhei que fazem parte de uma série, porque eu fiz um projeto com a Tati na contracapa que chamava Gabo Jornalista. E aí, a gente leu depois a peça de teatro escuta pelo Gabriel Garcia Marques e a gente brincou, né? Colocou o nome do clube de Gabo dramaturgo por um tempo. E aí, eu fiz três posts com os três livros de jornalistas e com a peça de teatro. E eu gosto muito dessas quatro resenhas lá no Instagram. Eu acho que elas extrapolam um pouquinho os livros, elas falam muito do Gabriel Garcia Marques de como ele conduz a sua obra. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, tá recentemente lá no feed, vocês vão encontrar com facilidade, tá tudo juntinho lá. Décima quarta pergunta, o livro mais bonito que você comprou ou ganhou nesse semestre. E eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês que é o mapa de sala de estrelas. E é porque, assim, eu tenho duas cores favoritas, que é laranja e verde. Então, já começa muito bem. E aí, tem essa arte em dourado, essas minicidadezinhas aqui, os caminhos em que são colocados entre elas. Eu sei que tem a ver, esse livro tem a ver com, tipo, percursos, né? Feitos em diferentes momentos históricos. Eu acho a coisa mais linda essa edição. A capa é da Luísa Zardo, publicado pela Dublidense. Eu também gosto muito da capa com a qual ele saiu na Tag Inéditos. Também acho muito bonita. Sinceramente, não sei escolher qual eu prefiro. Mas os detalhes internos, tá vendo o texto no formato da Síria, enfim. Acho belíssimo, então acabei escolhendo esse como o mais bonito. Décima quinta pergunta, quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? E eu separei alguns deles, inclusive os que estão por perto, porque eu tô gravando do lado da estante, eu tô pegando, tá? Esse aqui que eu vou ler esse ano, que é o Terra Frisca em Sua Tumba, da Giovana Ribeiro. Eu quero muito ler esse. Eu quero ler muito também Noite e Dias Desconhecidos, da Baissuá, publicado pela DBA. Quero muito ler Madame Chanadou, do Aureliano, publicado agora pela Editora Nacional. A Extinção das Abelhas, da Nathalia Borges Polesso, que é o último lançamento dela. E também o Quem é Negro e Negra no Brasil, publicado pela Editora Dandar, que eu queria encontrar aqui. É da Najara Lima Costa, mas eu quero muito ler esses livros todos, o que eu sei basicamente sobre eles, né? O Terra Frisca em Sua Tumba é um livro boliviano e ele tem seis contos dentro. Ela tá sendo super bem falada no exterior, pelas línguas que foi traduzida, então eu quero muito ler. O Noite de Desconhecidos, eu sei que é sobre uma atriz que trabalha num teatro de pessoas surdo-mudas e ela era emitida e aí ela sai andando pela cidade, por Seul. É só isso que eu sei sobre esse livro, mas eu já fiquei bastante interessada. O Madame Chanadou, eu sei que é sobre um jornalista que fica curioso com relação a essa drag queen que é a Madame Chanadou. A Extinção das Abelhas, da Nathalia Borges Polesso, eu sei que é um livro da Nathalia que vai ser protagonizada então por uma mulher bissexual e quem é negro e negra no Brasil vai falar não só sobre a identificação da população negra como tal, como também como é feito os processos e os estudos com relação a cotas, a benefícios que as pessoas negras têm e eu coloco benefícios entre aspas porque não é benefício é reparação histórica, para não ter fraude, para que pessoas brancas não utilizem desses espaços para continuar exercendo o seu monopólio de instituições federais, de universidades, etc. Então eu estou bastante curiosa porque isso é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, assim, né? Porque, ok, tem vezes que a gente olha e fala claramente que a pessoa é branca, né? Tipo, eu ir lá e falar que eu sou negra isso é inconcebível. Mas o que é, como é que é que você argumenta isso com a pessoa para não ser só tipo assim, ah, então eu disse que você é branca, você é, né? que também é algo agressivo não para a identidade da pessoa, mas para todo o debate porque eu acho que acaba sendo superficial quando a gente pode trazer outros elementos. E eu sei que eu sempre vejo muito debate do que é que torna, o que é que pode ser considerado uma pessoa negra, não só a pele, mas diversos outros fatores e muitas vezes eu vejo que existe um dissenso, né? Entre o que é realmente válido e o que não é nesse debate. E eu quero muito, muito aprender. Esse livro é um livro curtinho. Ah, tá aqui, ó. Tá super na mão. Tá aqui, ó. Quem é negro e negra no Brasil? Da História Dandara, da Najara Lima Costa. Ele é curtinho, como vocês podem ver. Tem 120 e poucas páginas e ainda tem, tipo, a bibliografia no final. Então, quero ler ainda este ano. Bom, pessoal, é isso. Essas são as minhas respostas. Mas eu também queria mostrar para vocês o meu levantamentozinho. Nesse primeiro semestre, eu li 50 livros, dos quais... E aí que tá. A autoria de 24 deles é de mulheres, 22 deles homens, um deles não binários e três deles tem autoria mista, ou seja, tem mais de um autor. E aqui eu só considero autoria mista quando a gente tem número de homens e mulheres aproximadamente igual na autoria. Nos três casos, se eu não me engano, são livros escritos por duas pessoas, um homem e uma mulher. Desses livros, desses 50, 11 tem autoria LGBT. Tem mais com temática LGBT, mas eu preferi ir por autoria. Com relação à etnia, 38 são escritos por pessoas brancas, 10 por pessoas negras, 1 por amarelas e 1 por indígenas. Eu li 25 livros do Brasil, 5 da Colômbia, 4 do Chile, 5 dos Estados Unidos, 2 de Portugal, 2 da Argentina e 1 da França, da China, da Inglaterra, da África do Sul, do México, do Equador e da Itália. Com relação a estados brasileiros, eu li 1 do Mato Grosso, 1 de Santa Catarina, 1 da Paraíba, 1 do Ceará, 1 do Amazonas, 1 da Bahia, 1 do Piauí, 1 do Rio Grande do Sul, 1 do Rio Grande do Norte, desculpa, e 1 de Goiás. Aí eu li 2 do Rio de Janeiro, 2 do Pará e 2 do Paraná. Eu li 4 livros de Minas Gerais e 6 de São Paulo. De todos esses livros, 3 foram releituras, que foi Os Popótamos Foram Cozidos em Seus Tanques, A Obscena Senhora D e O Admirável Mundo Novo. Eu fiquei contente que deu 50 livros, porque a gente consegue ver a partir daí, mais ou menos percentualmente, quando a gente fala 24, a gente sabe que é 49, 48%, enfim, facilita um pouco nas contas mentais. Eu ia separar por gênero literário, mas acabei não fazendo isso. Eu percebi que esse ano eu acabei lendo muito mais dos contos do que eu estava lendo no passado, mas eu li mais peças, eu li muito mais poesia, li mais quadrinhos, mas no segundo semestre eu quero tentar aí voltar a ler contos e com certeza o Terra Fresca da Sua Tumba vai ser um dos primeiros que eu vou pegar. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das minhas respostas. Se gostaram, se inscrevam no canal, clicando na bolinha com o meu rosto para ver aí no seu feed quando eu fizer resenha ou quando eu fizer novas tags falando sobre essas leituras. Não se esqueçam de deixar a avaliação no vídeo, isso ajuda muito na divulgação aqui da plataforma. Um beijo e até a próxima.